Música Pela primeira vez em Santa Catarina, no dia das eleições, o Ministério Público do Estado e a ACI, Associação Catarinense de Imprensa, vão atuar em conjunto para combater possíveis agressões a jornalistas no exercício da atividade profissional. O Procurador-Geral de Justiça em exercício, Fábio de Souza Trajano. O Subprocurador-Geral de Justiça, Alexandre Stefani. A presidente da ACI, Débora Almada, e outros membros da diretoria da entidade assinaram um termo de cooperação técnica para a criação de um canal complementar para denúncias e troca de informações sobre eventuais ataques à liberdade de imprensa. Este canal passa a vigorar no período eleitoral, mas permanece após as eleições. A jornalista Débora Almada destacou que, neste ano, os índices de agressão aos profissionais da imprensa aumentaram de forma preocupante no país. O volume de denúncias de agressões a jornalistas cresceu conforme indicadores de várias entidades. Abrage, Repórter Sem Fronteiras, FENAG. A gente tem uma série de indicadores, existe uma média de 30% no aumento de ataques à imprensa, 60% de agressões mais graves. Então, assim, existe um ambiente tenso no país, não é só uma particularidade de Santa Catarina, é no país inteiro. Então, o nosso propósito com essa parceria, a gente procurou o Ministério Público para conseguir, de forma efetiva, apoiar o trabalho da imprensa, principalmente no processo eleitoral, mas não somente no processo eleitoral. Este monitoramento das ocorrências contra os jornalistas vai funcionar de forma simples, com o preenchimento de um formulário pela internet. A gente vai criar um formulário, este formulário vai estar disponível na internet, então todo profissional que tiver uma situação que se enquadre, no caso de ataque à liberdade de imprensa, ele vai receber um formulário, ele vai fazer a sua reclamação. Este formulário vai notificar imediatamente a Associação Catarinense de Imprensa e o Ministério Público, que vai encaminhar para a coordenadoria competente, a gente vai analisar o caso e agir conforme o caso requeira. É evidente que casos que são realmente urgentes, um ataque, alguma coisa que ameace a vida de uma pessoa, a pessoa não vai deixar de procurar a polícia, mas o Ministério Público vai agir no âmbito das suas atribuições. Eu acho que isso vai ser muito importante até para intimidar quem acha que pode fazer qualquer coisa e atrapalhar o trabalho da imprensa. O importante vai ser que tanto a Associação Catarinense de Imprensa quanto o Ministério Público vão poder discutir esse caso, vão poder acompanhar para e passo esse caso, uma vez denunciado, que ele vai ficar de maneira absolutamente transparente ao acompanhamento da CI, o próprio jornalista denunciante, e a gente vai buscar as melhores respostas a esse caso, para que nós tenhamos agora eleições tranquilas para a imprensa, mas também uma imprensa livre em qualquer momento, em qualquer oportunidade, o Ministério Público ser o parceiro do jornalismo sério, livre e que possa solidificar cada vez mais essa nossa democracia e a liberdade das pessoas. O Procurador-Geral de Justiça, em exercício, reforçou que uma das missões do Ministério Público é a defesa da democracia. No momento em que você cria um canal de comunicação para garantir o direito à livre manifestação de ideia, de pensamento do profissional de imprensa, e a livre manifestação de pensamento tem uma relação muito significativa com o regime democrático. Então, nós não podemos admitir de forma alguma qualquer cerceamento na percepção, na visão, crítica de qualquer profissional de imprensa ou de qualquer brasileiro.